Quando o Banco Central mantém as taxas de juros em quase 14%, com o juro real descontado a inflação em 8%, ele está prejudicando a população diretamente. Por que prejudicando? Porque o financiamento imobiliário. Os juros aumentaram pra caramba quando o Banco Central, lá em 2021, aumentou essa taxa de juros. Ficou muito mais caro a casa própria. Agora, o carro que você vai financiar, quer trocar seu carro, quer comprar um carro, vai ficar mais caro com a Selic alta. Enfim, o endividamento das famílias, que já está grande, fica cada vez mais alto, cada vez mais caro. Então, a taxa de juros básica, que é a Selic, alta, endivida a população e aumenta o endividamento do governo. E o endividamento do governo, nesse caso, é ruim. Não é um endividamento pra investimento, é um endividamento pra pagar banqueiro, pra pagar os investidores. Isso é ruim. O governo ampliar seu endividamento no setor produtivo, pra gerar emprego e renda, na infraestrutura, isso é algo bom, positivo, vai gerar emprego, vai aumentar a arrecadação, vai melhorar a situação do brasileiro e a situação do país. Nesse caso, aumentar o endividamento, porque a taxa Selic está alta, isso é ruim, é prejudicial a todo o povo. E aí Obrigado.